Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje estamos no terceiro encontro Da nossa novena de Natal A espera do nosso Salvador Que já está para chegar Vamos para a oração inicial Aqui estamos ao redor da palavra Como filhos e filhas do Pai Irmãs e filhas do Pai Irmãos e irmãs em Cristo Cheios do Espírito Santo Nos preparando para bem celebrar e viver O mistério do Natal do Senhor A cruz é o sinal da nossa salvação E de pertença a Jesus Como igreja e como comunidade De discípulos missionários de Cristo Iniciemos o nosso encontro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Agora vocês olhem para esse símbolo Vão contemplando Aqui também está pedindo para você Ambientar o seu lugar hoje A sua casa Com a vela acesa e um pratinho com sementes Em um lugar de destaque da sua casa E nesse momento nós gostaríamos de pedir que você fizesse um minuto de silêncio E contemplasse essa cena do presépio O que esse símbolo tem a ver com esse encontro Com esse terceiro encontro de hoje Da nossa novena de Natal Queremos nesse Natal Que a palavra de Deus Renasça em nós Em nossas famílias Em nossa comunidade Que nessa novena de Natal Possamos ser como aquele escriba Abrindo seu baú Descobriu coisas velhas Ouçamos a narrativa do anjo Está em Lucas Capítulo 1, versículo 26 ao 38 Anunciação do nascimento de Jesus No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré A uma virgem Despojada Com um homem Que se chamava José Da casa de Davi E o nome da virgem Era Maria Entrando O anjo disse-lhe Ave cheia de graça O Senhor é contigo Perturbou-se ela Com essas palavras E pôs-se a pensar No que significaria Semelhante saudação O anjo disse-lhe Não temas Maria Pois encontraste graça Diante de Deus Eis que conceberás E darás à luz um filho E lhe exporás o nome de Jesus Ele será Grande E será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono De seu pai Davi E reinará eternamente Na casa de Jacó E seu reino Não terá fim Maria perguntou ao anjo Como se fará isso Pois não conheço o homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá Com a sua sombra Por isso O ente santo Que nascer de ti Será chamado Filho de Deus Também Isabel Tua parenta É até ela Também Isabel Tua parenta Até ela concebeu Um filho Na sua velhice E já está No sexto mês Aquela que é tida Por estéreo Porque a Deus Nenhuma coisa É impossível Então disse Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo Afastou-se dela Palavra da salvação Graças a Deus Glória a vós Glória a vós E agora A meditação da palavra Dessa palavra Da passagem de Lucas 1 Versículo 26 ao 38 Tem uma pergunta pra você Maria recebeu o anúncio Do anjo Gabriel E ela Ia gerar um filho de Deus Nesse mundo E nós Nesse tempo do advento Agora Nós já estamos No terceiro domingo do advento Estamos abertos Com os ouvidos E com a vida Voltadas para a palavra do Senhor Nesse tempo de Natal Estamos abertos Esperando a vinda do Senhor Esperando o verdadeiro Significado do Natal chegar Palavra da igreja Palavra e iniciação cristã No caminho da experiência de fé É Deus Quem toma a iniciativa De comunicar O seu desígnio Salvífico De amor Cabendo ao ser humano Acolher E responder ao dom de Deus A resposta implica Conversão de vida Configuração a Cristo Que necessariamente Toma o discípulo missionário Todo esse processo De iniciação A vida cristã Supõe um encontro Pessoal E comunitário Com Jesus Cristo Proporcionando De forma privilegiada Pela celebração Da palavra de Deus E pela leitura orante Anunciar a palavra É uma missão De toda pessoa Que acolhe a palavra Em nossa comunidade Delegamos essa responsabilidade Apenas aos catequistas Ou nós também assumimos Essa missão De forma conjunta Nós assumimos Essa missão Junto com os catequistas De anunciar A palavra de Deus Na nossa família No nosso trabalho Com os nossos amigos Fica aí uma reflexão Para nós Hoje no terceiro encontro Da nossa novena de Natal Agora uma historinha Sobre um fato de vida Era sempre assim Quando terminava O encontro de catequese No final da tarde De sexta-feira Os pequenos Já saíam em missão Que coisa linda Ver todos aqueles Meninos e meninas Visitando as famílias Da comunidade Em duplas Os catequistas jovens Casal Com uma criança De cinco anos Davam as orientações Necessárias E os acompanhavam A breve visita Era para falar Às pessoas O quanto somos Amados por Deus E para gentilmente Perguntar Se ela já tinha Percebido esse amor Você já percebeu O amor de Deus Na sua vida? E quantos belos Testemunhos eram dados Aos poucos Aquelas crianças Iam modelando em si O bonito hábito De escuta A experiência missionária Era partilhada No encontro seguinte E então Os catequistas Mobilizavam a comunidade Para continuar Esse trabalho Dando atenção Aos casos especiais Dessa forma Aqueles pequenos missionários Fizeram com que A comunidade pudesse Ajuntar famílias E também estavam sofrendo Por falta de paz E de pão Aí agora Nesse momento Aqui da nossa novena Nós vamos fazer Uma breve partilha Sobre o testemunho Desse casal E de seus pequenos alunos O que isso despertou em você? Essa história Dos catequistas Que saíram em dupla Para encontrar as famílias E perguntavam para elas Sobre o amor de Deus Na vida delas Se elas já se sentiam Amadas por Deus O que isso despertou em você? Nesse terceiro dia Do nosso encontro da novena Agora nós vamos rezar Com a palavra Cada um transforma Em prece O que mais chamou A sua atenção Nessa reflexão Nesse encontro Nesse terceiro encontro De hoje Da palavra Com a nossa novena De Natal De 2020 Cada prece Todos vão respondendo Aí você vai fazer A sua prece Com a sua família E aí depois Você vai responder Jesus Palavra anunciada Por vosso Natal Ouvir a nossa prece Jesus Palavra anunciada Por nosso Natal Ouvir a nossa prece E agora Vivendo a palavra Cada um procure Colaborar com a comunidade No processo De iniciação A vida cristã Ou nos grupos De visitação missionária Então Para nós Fazermos de fato O que está escrito aqui O fato de vida E também Sobre a meditação Da palavra De Lucas Está pedindo Para nós Mesmo Que estamos fazendo Rezando essa novena Nesse terceiro encontro A partir de hoje Que a gente procure Colaborar com a nossa comunidade No processo de iniciar As pessoas A vida cristã E também as pessoas Que vão fazendo As visitações Desses grupos missionários Aí vamos Para a oração final Agora Você pode fazer Senhor Jesus O nosso coração O nosso coração Exulta de alegria Porque sempre Vemos brilhar Nos nossos dias As maravilhas Da salvação Presentes Na trama Dos acontecimentos De nossa história Admiramos-nos Com a fidelidade Invencível Do Pai Que nos amou tanto Que nos enviou A voz Verbo encarnado Cheio do Espírito Para nos salvar Eternamente Pelo mistério De vossa morte E ressurreição Pela esperança Fomos salvos Por isso Fazer que Vossa igreja Lá dos cristãos Viva Na certeza De que habitará Na tenda divina Casa da trindade Em uma aliança Eterna E definitiva Com Deus Amém Amém Vamos finalizar agora Com o Pai Nosso Ave Maria E glória ao Pai Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Filho e do Espírito Santo Amém Amém Tchau Amém Veloz Amém Amém Obrigado.